Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Tá no ar com você o seu cabeça pra cima, seu, porque você já adotou o cabeça porque ele tem chegado até a sua casa e abençoado a sua vida, isso é tão bom. Muito gostoso a gente poder saber que o que a gente faz aqui cumpre o objetivo e chega até você fazendo diferença, abençoando a sua vida, porque traz reflexões importantes pro nosso dia a dia. Por isso que a gente fala, se você quer algum tema, quer ver a gente debatendo algum tema aqui que possa te ajudar numa reflexão, numa orientação, é só mandar pra gente. Nossa produção vai buscar especialistas e a gente vai conversar sim e ajudar você a tornar a sua vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um agradecimento que vocês já sabem, eu não posso deixar de fazer nesse início de programa, é aos nossos queridos semeadores de boas novas, aqueles que nos ajudam a poder levar bênção até você, poder levar o amor de Jesus até você. Essas pessoas, elas têm a visão correta daquilo que a gente faz aqui na boas novas, por isso, oram conosco, oram por nós e nos ajudam financeiramente com aquilo que podem, qualquer valor, pra que nós possamos atingir os nossos objetivos. Querido semeador de boas novas, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele mantenha você sob a sua mão de misericórdia e de graça e que Ele possa atender os desejos do seu coração. Só lembrando que se Ele não atender do jeitinho que você quer, Ele tá fazendo o melhor pra você, não fica chateado não, Deus sempre sabe o que faz. Que Ele te abençoe e te guarde todos os dias, não só você, querido semeador, mas a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é dos mais críticos no nosso país, a gente vai conversar sobre educação, uma fase específica da educação em nosso país. Porque a grande maioria dos jovens que ingressam no ensino médio aqui no Brasil, eles têm dificuldade de concluir esses estudos. Esses jovens dizem que, na verdade, esse é o tempo mais desestimulante na sua formação. O ensino, o conteúdo que é oferecido parece que é desconectado da realidade. E talvez essa seja a maior causa da grande evasão escolar que acontece nesse período. Aí a gente pergunta, por que isso acontece? O que é possível fazer para a gente mudar essa realidade e despertar o interesse dos nossos jovens pelo estudo? É a nossa reflexão no Cabeça Pra Cima de hoje, falando sobre ensino médio no Brasil. Começamos com o nosso informativo. Quando se trata de refletir sobre o sistema educacional brasileiro, a percepção é de que o nível de ensino provoca os debates mais controversos. Seja pelos persistentes problemas do acesso e da permanência, seja pela qualidade da educação oferecida, ou ainda pela discussão sobre a sua identidade. Segundo o INEP, durante o ano letivo, cerca de um milhão de estudantes abandonam o ensino médio na rede pública. Isso equivale a 16,9% das matrículas. Na rede privada, a taxa de abandono não chega a 3%. O índice nacional, incluindo as duas redes, é de 15%. No ensino fundamental, quase 3 milhões deixam anualmente a escola. Na rede privada, a taxa de abandono é de 1%. Na pública, é de 10,4%. Em relação ao ensino fundamental, os dados mostram também como o abandono escolar atinge de forma bem mais acentuada os estudantes noturnos. Pois é, né? O ensino médio aí, um momento importantíssimo da formação do aluno. Normalmente, quando ele abandona o ensino médio, ele não tem condição de ingressar na universidade. E você já reparou que cada vez mais, para conseguir um emprego no Brasil, se pede diploma, se pede formação, e aí como é que fica? Mas esses próprios alunos, eles dizem que não vêem sentido no conteúdo que é ofertado. E por isso, o grande desinteresse de permanência é no seu curso e podendo concluir esse curso. A gente quer entender essa história, por isso a gente vai conversar hoje aqui sobre ensino médio no Brasil. E ó, como sempre, só tem fera para conversar com a gente, né? Tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio, Isaías Luiz Araújo. Ele que é professor e mestre em educação e é também diretor da Interpraxis. Quanto tempo, Isaías? Está fugindo da gente? Tudo bom, Celeste. É um grande prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante na nossa sociedade. Precisamos mesmo refletir, pensar sobre isso, conversar e mostrar para essa juventude como é importante fazer o ensino médio, concluí-lo, dar continuidade aos seus estudos no ensino superior, para que ele esteja preparado para o mercado de trabalho, para que ele possa alcançar êxito na sua vida profissional. A gente está aqui para conversar sobre isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bacana, eu também tenho boas expectativas com todos vocês aqui, não pode ser diferente. Muitíssimo obrigada mesmo por você voltar aqui no Cabeça de Brasília. Muito obrigado. Tá bom? Também conosco hoje o Hernani Ferrara. Hernani, ele é professor de matemática e física e é também diretor do curso Hernani. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, a produção, a você, Celeste. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, estar aqui no seu programa, né? E estou aqui para colaborar com esse debate, esse bate-papo aqui sobre um assunto super interessante, né? E importante a gente poder contribuir de alguma forma com a sociedade. Verdade. É você que, tendo um cursinho de formação, preparação no vestibular, preparação para o ensino superior, deve entender muito bem essa realidade, essa dificuldade dos nossos alunos. Mas já já você fala sobre isso, tá? Deixa eu apresentar aqui meu terceiro convidado, Alcebia de Lobo. Ele que é professor, 35 anos de magistério, gente, atuando na educação básica, no ensino médio técnico e também em graduação nos cursos de MBA. Aí, certamente com uma capacidade enorme para nos ajudar a entender o tema. Tem bastante experiência, sim. Muitíssimo obrigada por estar aqui, viu? Prazer em conhecê-la, obrigado pelo convite. Realmente é um assunto de extrema importância. Se queremos mudar alguma coisa, temos que começar pela educação. E quantos problemas nós enfrentamos diariamente? Eu costumo dizer, não é matar um lobo todo dia, não, hein? É matar um leão todos os dias. Porque falta realmente essa vontade de fazer acontecer, de realização e de desejo, não é? Muita coisa para ser feita, é possível ser feito, sem dúvida alguma, mas os problemas persistem, persistem. E esse é o nosso grande desafio, sem dúvida alguma, tornar o ensino médio algo muito mais atrativo. Muito mais atrativo. Parece que essa é a grande questão, né? Como tornar esse ensino médio atrativo? E a gente, o Brasil já tem passado por tantos momentos diferentes, mas parece que ainda não acertou a mão, né? Ainda não acertou a mão. De fato. O que que acontece? É mesmo, a questão é mais a oferta de conteúdo? É o tipo de curso? O que que acontece para ter tanto desestímulo no ensino médio? Bom, na verdade, eu acho que é um pouco de tudo, não é? Um pouco de tudo. Eu vivencio a sala de aula há muito tempo. E eu percebo que, apesar de anos se passarem, eu continuo observando os mesmos problemas. Eu, na sua introdução, comentou sobre estar desconectado da realidade do aluno. Isso é um fato. Isso é importante. Eu uso duas palavras em sala de aula que eu não abro mão, que é surpresa e encantamento. Eu não abro mão dessas duas palavras porque eu preciso que o meu aluno assista a uma aula e tenha o desejo, a vontade, quase incontida, de estar ali na aula seguinte. Mas o contrário acontece muito mais vezes. Se tem um professor, muitas vezes, que procura fazer a diferença, eu tenho dezenas de outros que se mantêm na mesmice. Então, o aluno não acha isso interessante. Ele prefere acessar o YouTube, prefere acessar a internet e buscar e construir o seu próprio conhecimento. Essa é uma grande verdade. Quando você fala do lobo, Celeste, é claro que o contexto é muito amplo. Existem muitos tópicos para se avaliar, se analisar, essa perda do interesse. Mas tudo se concentra no tempo que nós vivemos. Hoje, a escola, a sociedade, nós estamos no século XXI e a escola, muitas vezes, parece que parou do tempo. Então, é necessário contextualizar mesmo, trazer a escola para a realidade. Eu lembro de um texto que eu li há algum tempo, que se um homem fosse congelado, lembra até o Capitão América. Se ele fosse congelado lá no início do século XX e fosse descongelado hoje, ele ia olhar para a realidade e ia... Onde é que eu estou? É outro mundo. O que é celular, carro, telefone? Não sei nada disso. Mas se ele passasse na porta de uma escola, ele ia encontrar todas as carteiras enfileiradas, o quadro lá na parede, o professor em pé e os alunos sentados em fila uns atrás dos outros. E aí, ele fala, não, eu estou na terra. A famosa educação bancária. É. Então, assim, é necessário mudar. A gente vive... Hoje, o professor não é mais o detentor do conhecimento. O conhecimento está à disposição de qualquer pessoa. Você quer saber alguma coisa, a gente até brinca na escola, vai acessar o professor Google e vai lá e ele vai ter a resposta para você. Então, o professor não é mais o dono do saber. Mas o professor, ele é um motivador, ele é um instigador. Ele precisa levar para o aluno a percepção de que ele precisa aprender mais e mostrar os caminhos, as fontes. Até porque a internet tem muita informação incorreta. É, portanto, um motivador, um instigador, um facilitador, né? Desse processo de aprendizagem. Essa é uma realidade que precisa mudar. Dono do saber, há muito tempo a gente já entendeu que o professor não é, de verdade não é, né? O professor, ele tem que ser o elemento que, para o aluno, tem que ser, assim, um exemplo, né? Para incentivar, para fazer o aluno se superar. Porque, particularmente, eu sou professor de matemática e física, né? Como já você apresentou. Mas, reencontrei aqui o meu amigo Lobo, que faz tempo que a gente se vê aqui, aqui no programa. Mas, até 15 anos, eu era um aluno péssimo em matemática e física. Olha só. Muito fraco. No entanto, eu conheci um professor, já falecido, o Sidney, de matemática. Eu idolatrava o professor. Nossa, que cara fantástico. Eu quero ser como ele. Uma referência. Então, a gente, como hoje, nas Olimpíadas, vemos os grandes atletas, que eu achei interessante esse aspecto da Olimpíada. Quando você vê uma nova geração que vai surgir, eu quero ser que nem aquele atleta superando, conquistando, né? E criando, assim, novos valores, né? Para a nossa geração. Então, o professor, ele não pode perder essa característica de líder em sala de aula, para espelhar aquele aluno, que é transformar aquela matéria que era difícil. No meu caso, matéria física, que é uma matéria assim, né? Que é um grande desafio para os alunos. Mas tornar aquela matéria prazerosa. E, Celeste, eu sofro, né? Tornar matemática e física interessante... São as matérias mais terríveis. É verdade. Talvez as maiores responsáveis por evasão escolar, né? Olha a pressão. Não, não, mas não é verdade. É fato, é fato. Porque você começa com aquela matemática, aquela número, aquele negócio todo. Matemática, física, matemática, física, química, biologia, né? São, normalmente, matérias que têm o prazer de derrubá-lo. Não, não é verdade. O senhor Isaías, o senhor Isaías, falou justamente da internet. 98% do conteúdo da internet é lixo. A ideia de ter informações relevantes... Tem muita coisa ruim na internet, muita coisa ruim. É pornografia, é pedofilia, é incentivo à violência. Então, a internet, ela te distrai muito. Por outro lado, por outro lado, é o mundo em que vivemos. Então, nós não podemos desassociar ou retirar completamente essa ideia da internet, do Google, a ideia dos celulares. Eu vou muito de encontro até com relação à lei estadual, né? Que diz que a proibição do celular em sala de aula é total. Eu, em minhas aulas, reservo momentos para aproveitar o uso dos aparelhos. Vocês sabiam que celular dá até para falar hoje contra a pessoa, né? Nós fazemos tudo com o celular absolutamente. E até falar contra as pessoas. Então, é uma fonte, realmente, de pesquisa impressionante. Com certeza. Então, você ceifar isso da vida do aluno que vive em rede. Hoje, nós vivemos uma sociedade em rede. Não dá para desassociar. Então, trazer as tecnologias de informação e comunicação para dentro da sala de aula, esse seria um ponto que eu defenderia com todas as forças e, certamente, conseguiríamos mudar um pouco. Eu me tornei especialista em game. Estou desenvolvendo alguns games. Estava conversando com um professor. E isso tem trazido um retorno absolutamente incrível para ir na sala de aula. Como é gostoso ver eles interagirem. É porque, na verdade, a gente está falando de instrumentos, né? Não há que se condenar o uso do celular, o uso do computador. Há que se ajudar a utilizar da melhor forma possível. O papel da escola, o papel do ensino, nesse caso, é ajudar a pensar, aprender a pesquisar, aprender a selecionar a informação. E talvez seja aí que a gente, em termos de educação, mais peca e, efetivamente, não consegue desenvolver. Aí, o aluno que vai e aprende sozinho, ele diz, para que eu preciso da escola? Para que eu preciso desse negócio, chamar de escola? Eu vou aproveitar melhor o meu tempo de outra forma, né? Porque não me ajuda sequer a conseguir um trabalho melhor. Eu estava vendo no material e vendo em termos de pesquisa, que, na verdade, é menos de 50, menos de 40% dos alunos conseguem, que têm uma formação, conseguem os melhores empregos, conseguem colocações no mercado de trabalho, assim, decorrente diretamente da sua formação. Eu já preciso fazer a minha primeira paradinha aqui, preciso ir para o intervalo. Eu queria voltar do intervalo, a gente falar um pouquinho o que é esse bendito ensino médio, para que ele serve, qual é a finalidade, qual é a razão dele e por que ele está tão sem razão de ser, na opinião dos nossos jovens, dos nossos estudantes. Tá legal? Intervalo. Isso aí, hoje a gente está aqui refletindo um pouquinho sobre a questão do ensino médio no Brasil. Uma fase, né, da nossa, do nosso ensino, que tem sido bastante crítica, não tem sido tão relevante, que apresenta o maior índice de evasão escolar. Os alunos ficam de saco cheio, saem da escola e, com isso, eles, na verdade, perdem a oportunidade de uma formação adequada, de uma formação superior. E isso traz um prejuízo para o resto da vida, né, para o resto da vida. Celeste, é curioso, porque o meu tipo de curso é um curso de aulas particulares e preparatórios. Eu já estou há 30 anos nesse mercado já. Curiosamente, comecei a aula com 15 anos, entendeu? Então, já tem um tempinho e comecei bem cedo, né? E, como eu falei, eu tinha dificuldade e tal, me esperei com um professor que eu achava o máximo e me começou a me estimular a sempre aprender mais e mais. Aí, nasceu o curso e não parei mais, né? Eu fiquei viciado, o lobo, em educação. É bom, né? O lobo gosta muito e vicia, né? É uma delícia, é verdade. Só que essa minha busca é uma busca sempre, assim, por coisas novas. Porque, realmente, é um grande problema na educação, porque eu vou falar uma coisa muito paradoxal. O meu tipo de curso não deveria existir, que é um curso de aulas particulares. O pai que paga uma escola particular, mesmo no ensino público, deveria resolver tudo na escola e não procurar um serviço extra para aprender o que não aprendeu na escola. No entanto, mesmo na época de crise, nosso curso cresceu 100%. Porque está dificuldade, o pai que paga a escola particular a cara, vai ver que vai reprovar, não, vou apertar um pouco mais e pagá-lo particular. Claro, claro. Mas a escola não resolve o problema. Então, o que acontece? É o que eu vi nesses anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alunos brasileiros que chegaram a morar em alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra e Itália. Esses alunos, curiosamente, quando chegavam até mim para fazer uma reciclagem, para se atualizar com o ensino no Brasil, eles só sabiam o básico. Apesar de já serem adolescentes com 15, 16, 17 anos, sabiam o básico. Então, eu vi na prática que nesses países, particularmente, eles só ensinam realmente, eles dão um bom básico. E o Brasil? O Brasil, vocês concordam comigo, mas é um mar de conhecimento com palmo de profundidade. Aprende-se muito, aprende muito a matemática e física, a minha matéria, mas depois faz o vestibular com aquele sofrimento todo, né? O cara faz um, dois, três anos vestibular, passa ou não passa, desiste do caminho de repente, é mais um desistente que pode acontecer. Tem que aprender matemática e física forçosamente, né? Para poder chegar a uma carreira que não vai precisar dessa matéria, quer dizer, é maldade. É, isso aí que você está falando. O camarada acaba até desistindo da área que ele queria fazer, a prioridade máxima. Ah, não, tem matemática e física, logo, não vou fazer não, será isso? Não vou fazer, tem matemática e física. Vou desistir. E hoje não existe mais curso fácil, não. Verdade, verdade. Não existe curso fácil, não. E, na verdade, você colocou uma coisa que eu acho que o seu curso, esse tipo de curso, de fato não deveria existir. Não só por causa das aulas particulares, não. É porque a gente fica perguntando, vem cá, então, para que a escola? Eu posso não fazer o ensino médio? Posso fazer só cursinho e fazer o vestibular e ir embora? O que é esse ensino médio, gente? O que é isso? Para que serve? Eu queria falar sobre esse ponto. O ensino médio é um momento de transição, de amadurecimento. O aluno vem do ensino fundamental, fez lá até o nono ano, antigamente era a oitava série. Agora é o nono, é verdade. Agora é até o nono ano. E ele vai subir um degrau na sua formação acadêmica. Ele tem mais disciplinas, ele tem mais professores, ele já é mais cobrado. O amadurecimento em si, né? Tem um amadurecimento intelectual, emocional. Eu vejo como um degrau até para o ensino superior. Difícil pensar um menino que não passou pelo ensino médio e encarar o ensino superior. Mas eu queria fazer uma crítica ao nosso ensino médio, tomando como base a educação nos países que têm um índice de educação melhor do que o nosso. Quando a gente olha lá para fora, você trouxe esse exemplo. Em outros países, o ensino médio é diferente do nosso. O ensino médio, ele já focaliza as aptidões daquele aluno. Então, ele avalia. O aluno tem aptidão para a área de exatas. O que a gente vai fazer? Vamos investir pesado na área de exatas para esse aluno. Ah, não. Esse aluno aqui, a aptidão dele passou por um teste, foi avaliado. Ele tem aptidão para a área de humanas. Esse já se volta mais para a área na comunicação. Se administra os pontos fracos. O ensino médio, ele não acaba com a formação de todas as áreas. Lá fora, eu estou falando. Eu estudei um pouco sobre isso. E ele começa a investir mais na área que aquele aluno tem aptidão. O que acontece com o aluno? Ele se sente mais motivado. Não tem dúvida. Porque ele se encontra e começa a ver o seu caminho. Ele já vai preparado, ele já é introduzido no ensino superior. Então, essa é uma crítica que eu faço ao nosso sistema. O nosso sistema não é assim. Verdade. O aluno tem que ser bom em todas as áreas no ensino. Esse elo de ligação é fantástico, de fato. Agora, existem outros problemas aí atrelados a esse. Nós não vemos muito sentido em alguns conteúdos. O aluno também não vê. E não existe interesse do professor em mostrar para aquele aluno onde e de que maneira a conexão daquilo que ele está aprendendo vai ser útil no futuro. É isso aí. Então, nós temos aí o Enem, uma iniciativa fantástica do governo para avaliar o nível desse aluno. Como é que esses alunos estão saindo do ensino médio? O aluno simplesmente, muitas vezes, ele boicota essa prova, ele faz sem interesse. E quando nós olhamos também o terceiro grau, que é o grande momento, uma formação, nós também não vemos nas instituições públicas. Vamos observar, na verdade, isso é cíclico, mas normalmente as universidades ficam mais ociosas, paradas, do que efetivamente em aulas. Quando nós olhamos para as universidades particulares, elas são caras, muitas vezes fora de realidade, muitas vezes o custo de manutenção de um curso desse é muito caro. Então, se comentou em países, não seja o Brasil, é verdade. Eu tenho um amigo, foi apresentar um congresso na Alemanha, quando descobriram, através do passaporte, o motivo da visita dele àquele país, quase que faltou, assim, estenderem um tapete vermelho para que ele pudesse passar. Tamanha a valorização dos professores em determinados países. No nosso país tem muito professor, tudo que tem abundância, muitas vezes, na maioria das vezes, não é valorizado. Então, nós temos esse problema terrível, que o professor, ele vive muito cansado, ele trabalha em muitas instituições, não é valorizado, os salários costumam atrasar, quando, por exemplo, nós consideramos o ensino público, e a coisa vai tomando uma proporção, eu estava comentando com ele que o professor é a profissão do futuro. Ninguém mais deseja fazer uma universidade de letras, de geografia, de história, são áreas que estão definhando. Daqui a pouco vai faltar professor de história, geografia e matemática no mercado. Quando a gente começa a falar, assim, nessa coisa das estatísticas, eu estava vendo que na Europa, 79% dos alunos, eles concluem o ensino médio, vão para as universidades, vão ser felizes e bem-sucedidos. Nos Estados Unidos, 89% de aproveitamento, e no Brasil, 37%. Para a defasagem gigante. O ensino médio faz sentido, né? 37%. Lá fora faz sentido, aqui não faz sentido. E aí a gente olha para um outro dado, que diz assim, população pobre, apenas um terço da população pobre consegue concluir o ensino médio. Há uma diferença muito brutal nessa oferta do ensino médio, escolas públicas e escolas particulares? O problema aí, Celeste, que eu vejo, assim, essa população mais carente precisa trabalhar. Então, esse menino, o menino da classe média alta, ele vai para a escola, da escola ele vai para casa, ou vai para o curso, faz o cursinho de inglês, ele vai se preparando. E a parcela mais carente da sociedade, ela precisa trabalhar. E ele precisa juntar o trabalho com o ensino médio, porque no ensino médio ele já é a força de trabalho. E quem é que vai perder? O ensino médio vai ser abandonado. E ele vai continuar trabalhando e não vai alcançar a sua formação. Então, essa questão envolve o nosso nível socioeconômico. Por que essa parcela mais carente tem um aproveitamento menor? Porque o jovem precisa trabalhar. Deixa eu fazer um parênteses aí, né? Eu, como um curso paralelo, né? Então, quer dizer, quem me procura, quem pode custear. Aí você tem essa parcela da população que não pode pensar em ter uma aula particular, né? Aí aconteceu já algumas vezes comigo, ter um pessoal procurando e você fica, poxa, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar custos, mas tu quer ajudar. E faz como você pode, né? Eu tive oportunidade, Sereste, há anos atrás, é conhecer duas irmãs de uma escola pública. Ana Ilha, o governador, né? A Michele e Gisele Passos, que na época não podiam pagar o curso. Então, tá bom. Então, para não dar de graça, para a gente incentivar a pessoa a trabalhar, dar valor ao que está sendo conquistado, vamos então trabalhar na publicidade do curso. Para afetar, divulgação, de boa, foram fazer divulgação para o curso. Hoje, Michele Passos é doutorado em Oceanografia pela UERJ e a outra engenheira civil pela UERJ também, escola pública. Então, você vê que tem um público maravilhoso para poder se incentivar e explorar. Claro que tem. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em pré-vestibular comunitários, né? Que você vê que a galera vai, mas vai com vontade. Eu passei de um pré-vestibular que eu dava aula para 120 alunos no gogó, sem microfone. Mas era uma coisa de louco. Matemática e física, como a gente falou, é difícil de passar a emoção, né? Mas era sete da manhã, meio-dia, no colégio lá na Ilha, no colégio público, no colégio Terezinha. E a diretora abria o portão sete em ponto, né? Para poder administrar, em termos de segurança, e quem não chegar às sete horas não entrava mais. Então, eu tinha um aluno até de fora da ilha. Tinha um senhor de Campo Grande, que ia lá para a ilha, né? E esse senhor, particularmente, ele chegou atrasado. Ele entrou atrasado na sala e fez o depoimento, né? Fernandes, eu cheguei atrasado, o portão estava fechado, eu dei a volta até pelo buraco do ar condicionado. Mas não faltei a tua aula. Olha só. Por quê? Porque é um camarada, já era um senhor, né? Mas era um aluno, assim, tipo, que fez aquilo que o Lobo falou no início. Que o professor tem que tornar a aula dele algo interessante. Sem dúvida. Como fosse um show. Pois é. Para trazer esse aluno. Não quero perder a sua aula. A sua aula é importante para mim. Agora, é isso, né? O professor, ele, essa figura, ele tem que tornar a aula interessante. É uma mola propulsora. É uma mola propulsora. Sim, sem dúvida. Mas ele depende de uma série de outras questões, né? O ambiente físico, ele depende de uma formação. Depende de outras questões, porque sozinho, muitas vezes, ele não consegue dar conta desse resultado. Mas eu costumo chamar isso de micro-revolução. Sim. Micro-revolução. Quantas e quantas vezes eu evito a sala de professores, porque eu ouço muitas queixas e reclamação. Ninguém colocou uma arma no peito desse professor e falou assim, você vai ser castigado, será professor para o resto da vida. Quem obrigou? Então, se ele não está afim, e esse é um problema, ninguém ensina os nossos jovens a gostar de trabalhar, não é? E o professor, de bravez, ele reclama, eu não aguento mais, dos alunos, né? Aquela velha história de vou deixar um mundo melhor para os meus filhos. Mas quando vamos pensar em deixar filhos melhores para esse mundo? Para esse mundo. Verdade. Eu sou muito a favor do curso técnico. E mesmo dentro da minha família, existem algumas correntes que falam, não, eu vou preparar o meu jovem, o meu filho, o seu sobrinho, para que ele possa atuar em uma universidade. Eu sou muito a favor do curso técnico. Porque dá possibilidades. Eu faço os olhinhos desses alunos brilharem. E é muito fácil perceber quando eu estou atingindo as expectativas do meu aluno. Muito fácil. É muito difícil o professor se envolver com questões individuais, fazer o coach, fazer uma mentoria com esse aluno, porque dá mais trabalho. E o professor já não recebe para isso. Mas como é prazeroso. Então, eu acho que esse brilho nos olhos não pode se apagar. A chama das Olimpíadas se apagou momentaneamente, mas a chama do professor não pode se apagar. Se o futuro de um país é a educação, então nós temos que começar também a observar e analisar e a melhorar o futuro dos professores, porque nós somos massacrados. Então, existem problemas de todos os lados. Verdade. Claro que existem alunos brilhantes e alunos que não querem nada. Existem professores brilhantes, só que eles são a minoria. Isso é muito ruim. É, e eu acho que, eu não vou nem dar espaço muito para a gente falar nessa questão, porque senão a gente não fala das outras coisas que a gente precisa, não porque o assunto não seja importante. Mas eu concordo e acho que essa questão de ser professor tem uma jornada incrível. E que cada um que toma a decisão de ser professor tem que pensar muito naquilo que está escolhendo e na oferta, como toda profissão. É uma profissão que vai precisar muito do esforço, do posicionamento e da capacitação dessa pessoa, desse profissional, né? E não é fácil. A gente já sabe que não é fácil. Gente, olha só. A gente falando nessa história do ensino médio, e você citou agora a questão dos cursos técnicos, parece que a gente tem uma noção, todo mundo tem uma noção muito clara do problema que a gente enfrenta aqui no nosso país com relação a essa questão do ensino. Parece, inclusive, que o problema maior não está nem nas ofertas. E, tipo, a gente está falando do ensino médio, a gente está falando nesse tempo de amadurecimento, de trabalhar um pouco mais o aluno. Parece que há uma grita enorme por mais cursos técnicos nessa fase, porque dentro do nosso contexto, dentro do nosso país, o técnico já habilita esse aluno que precisa trabalhar com uma profissão, para que ele trabalhe e consiga seguir o seu curso superior. Por que a gente não engrena nesse processo? O que está faltando no nosso país para a gente acertar? A gente tirou, por exemplo, um curso científico, clássico, normal, né? Tantos nomes. Tantos nomes. É, tantos nomes. Não é esse o caminho. O caminho é uma coisa mais ampla e esse amplo parece que ele está se diluindo. O que fazer? Como acertar a mão nesse caminho? Como ajudar nesse despertamento, em dar significado para esse curso técnico? O que é esse curso médio, o ensino médio no nosso país? Onde entra nessa história toda, essa história do Pronatec? O que é o Pronatec? Ele pode ajudar mesmo? Uma ideia fantástica aqui. Ou não pode ajudar, né? Ele ajuda ou atrapalha? A diferença entre Pronatec e Fies é o que eu ainda quero tentar explorar com vocês no pouco tempo que já nos resta. Mas vou para o intervalo e volto já. Vamos lá. Ensino médio, né? Como é o seu olhar para essa questão do ensino médio no país? Você também tem essa percepção do quanto se dá a evasão escolar nesse tempo e quanto isso tem prejudicado os nossos jovens? Qual vai ser o futuro do nosso país se os nossos jovens não tiverem uma formação adequada? Educação é direito de todos e isso tem que ser verdade. Eu confesso que, para vocês, que eu amo o lema, o tema, o slogan, como a gente quiser chamar, de Brasil Pátria Educadora. A minha oração é que o Brasil efetivamente pudesse ser uma pátria educadora. Não apenas no slogan, mas que isso pudesse se transformar numa realidade do nosso país. Porque só isso, eu acho que efetivamente poderia vir como solução para muitas questões, para muitas questões, né? Por que essa questão do ensino médio? Antes de ser, porque senão eu vou acabar não perguntando. Tem uma pergunta de telespectador aqui para vocês, que é assim, ainda existem enciclopédias, o pessoal usa enciclopédias, os professores ainda recomendam a utilização de enciclopédias? Ou isso é coisa do passado? Não, não. As bibliotecas estão vivas e devem ser usadas. E cobradas, e cobradas pelos institutos reguladores. É necessário. A gente, a tecnologia do papel não morreu. E ela é muito eficaz. Você pesquisar num livro impresso é muito bom. Hoje a gente defende a tecnologia, eu também sou afeito à área da educação à distância, pesquiso isso, fiz o mestrado nessa área, tenho empreendimentos e pesquisas na área de educação à distância e de tecnologia. E valorizo demais, né? Vivemos o mundo tecnológico, estamos no meio da revolução informacional. Nossa sociedade é a sociedade da informação e do conhecimento. Isso tudo vai para a tecnologia, só que o papel também é uma tecnologia. E a enciclopédia é uma fonte de pesquisa, assim como livros impressos. E é até bom porque você tem ali uma história, né? Uma coisa que está contada, que está escrita e você pode partir dali para ver as mudanças. E o incentivo, nós só vamos verbalizar muito bem aquilo que estamos pensando se tivermos o hábito da leitura. Então, em casa eu tenho a Delta Larousse, eu tenho a Barça, completa, com quase 70 fascículos, volumes, né? E a minha filha, desde pequena, já consulta. E eu mostro as figuras e ela gosta que eu conte as histórias, ela quer saber. Isso faz uma diferença enorme, enorme. A ideia da linguagem errada própria para as redes sociais, mas errada numa academia, né? A linguagem culta, que é tão amplamente utilizada para os jovens. Deixar claro que existe uma separação aí muito grande, mas que é muito importante falar bem, escrever bem. Com certeza. Isso faz uma diferença gigante. Com certeza. E é através dessa literatura, sem dúvida, do livro convencional, que nós vamos conseguir atingir determinados objetivos. Não tenho dúvida disso também. E muitas vezes essa informação facilitada deixa o jovem preguiçoso. Sim, dá de foco, é. Então você, quando pega o livro, você lê, você compara, você sente o cheiro do livro, marca, é, copia. Bota a mão no livro. Os todos os sentidos, você aprende muito mais e melhor. E o pessoal está começando a perder esse senso básico, né? É uma pena porque a internet, ela te dá aquele mar, mas o nível de aprofundamento é pequeno. E quando você vai para um livro impresso, quando você vai para uma enciclopédia, você tem, o mar não está lá, você dá um mergulho, mas você vai no profundo. É, eu até acho e vejo que tem algumas pessoas que elas conseguem, dominando a tecnologia, conseguir ter profundidade, né? Mas é mais raro, né? Muito mais raro, né? Conseguir ler, marcar, anotar, fazer anotar. Também com, pela internet, também num tablet, num smartphone, em coisas assim. Mas é muito mais raro. A grande maioria perde, de fato, essa possibilidade. Eu acho que eu estou juntando os dois mundos. Perfeito. E a gente tem que juntar mesmo. Tem que juntar. A gente não pode esquecer nenhum nem outro, né? Pode ser que a gente chegue num tempo em que prevaleçam só os livros, só a escrita, através da internet, nas nuvens, os virtuais. Mas a gente vive num tempo de transição. E em tempo de transição, todos os dois instrumentos, eles são fundamentais. Vamos voltar para o ensino médio? Vamos voltar para o ensino médio aqui? Por que que a gente, todo mundo sabe, é tão clara essa visão, né? Da necessidade que se tem nessa fase do ensino, mas parece que a gente não consegue acertar a mão. Por que tanta gente clama por cursos técnicos e a gente não tem cursos técnicos no ensino médio? Eu trabalhei no Pronatec, né? Por quatro semestres. Ideia fantástica. Absolutamente fantástica. Depois vivemos momentos conturbados. Aliás, eu gosto até desses momentos porque afloram as grandes ideias, os grandes empreendedores saem justamente desses momentos de crise. Mas o fato é que muitas vezes não se consulta o mercado. Então, os cursos técnicos, apesar, eu aposto totalmente, 100% nos cursos técnicos, eu adoro, eu indico, eu faço coaching educacional, que existe uma carência enorme, né? Justamente o que fazem os países desenvolvidos, que é buscar saber exatamente qual é a tendência daquele aluno, daquele jovem, que ele gosta mais. Onde está o maior interesse, o maior destaque daquele aluno. Mas acontece que, novamente, nós esbarramos com questões de infraestrutura, de realidade desfocada. Nós formamos um indivíduo que não vai ser absorvido pelo mercado, justamente porque nós não buscamos as parcerias corretas, nós não consultamos de forma adequada o mercado. Então, existe uma gama de cursos na área tecnológica, meio ambiente, hotelaria, que é o foco do nosso estado e que nós vemos muito poucos. Dá para contar, assim, quase que nos dedos, os bons cursos técnicos. Parece que quando você faz um curso técnico, ah, mas você não está estudando, você não tem informação. Se o teu diploma é de um curso técnico, parece que ele te desqualifica, né? Exatamente, exatamente. Em vez de te qualificar. Que loucura, que loucura. Esse entendimento incorreto na sociedade, de modo geral, como se o curso técnico fosse algo menor. Nós vivemos um boom do ensino superior e aí todo mundo tem que fazer faculdade. Isso não é ruim, só que o curso técnico tem um alto valor. O ensino médio, na minha visão, todo ensino médio deveria ser técnico. Já deveria encaminhar, o aluno já deveria se preocupar com a área que ele gosta, com a área que ele tem aptidão. Ele já começaria a ter ensinamento, ia descortinar para ele aquilo que ele teria continuidade no ensino superior. E isso se dá no ensino técnico. Mas, infelizmente, a realidade social, as pessoas têm um desconhecimento e aí agem de uma forma discriminadora em relação ao curso técnico. Isso leva à desconexão. O aluno, muitas vezes, quando chega no terceiro grau, ele fica na tentativa de erro. Eu tenho alunos de terceiro grau... Começa e para. ...que já estão no quarto ou quinto curso. Eu falo, meu Deus, mas por que você já está aqui há algum tempo, você não formou ainda? Ele fala assim, não, é que antes eu passei dois anos no direito, depois eu fui para a engenharia, fiquei mais de seis meses, não gostei. E agora eu estou aqui terminando a administração, agora eu estou gostando. Olha a perda de tempo. Até quando ele vai gostar, né? Até quando ele vai gostar. Olha a perda, justamente por causa desse problema que ocorre no seminário. Agora, existe algum movimento político? Porque essa transformação de mentalidade tem que caber alguém, né? Alguém precisa fazer essa mudança de mentalidade na sociedade, nas instituições, para mostrar o valor dessa questão. E até a outra decorrência, quer dizer, o aluno mais pobre, o aluno de um modo geral, que ele tem um curso técnico, que ele consegue trabalhar, ter o seu recurso e estudar, tem um futuro muito melhor, muito mais promissor. Algum movimento do governo, de quem deve fazer essa mudança para essa direção, para mudar essa realidade do ensino médio, ou a gente vai continuar aqui chorando, né? Dizendo, ó dia, ó vida, ó azar, o Brasil é assim. Existe algum movimento, alguma coisa? Eu vejo que o Pronatec é um movimento nessa área. O problema é a continuidade. É, o problema é a continuidade. Mas o Pronatec não é mais a questão do financiamento do que a oferta de curso? Não, é o curso. É o curso, é o curso de filosofia. É um programa. Vários cursos educacionais técnicos. Parcerias com universidades, com escolas, o governo financia, inclusive com passagem, com ajuda de custo, para que esses alunos possam se formar. Por isso que eu te chamei de financiamento. Quer dizer, são as parcerias, claro, que tem os acordos para poder abrir o espaço em escolas que já tem toda a boa infraestrutura, em vez de necessariamente começar a montar uma escola do zero, para que esses alunos possam ter essa formação. Isso é algo novo, a questão é a continuidade. E uma coisa que a gente não pode perder de vista é que tudo em educação demora. Claro. Nada, você faz uma mudança de hoje, ela não vai acontecer imediatamente amanhã. São anos, até mudar uma cultura, um pensamento, uma proposta, toda uma geração. Hoje a gente vive aquela crise dos professores, a gente estava discutindo aqui, eu estava pensando. Por quê? Porque nós que somos professores hoje, nós somos geração X. Nós não aprendemos isso na escola, nós não vivemos tecnologia na escola, a nossa formação em nível superior não foi assim. Então, aquele professor que se lança e se atualiza, ele consegue. E aquele que ficou na sua formação lá da época, da década de 70, 80, hoje está em sala de aula, ele fica ultrapassado. Mas por quê? Porque demora. A gente está numa fase de transição. Então, eu vejo que a gente tem que continuar nessa batida, tem que ter uma continuidade do Pronatec e do incentivo do ensino técnico, mudando a mentalidade do ensino médio e de deixar de ser um aprofundamento em todas as disciplinas, uma cobrança, muitas vezes, aquilo que o Hernani falou, que o aluno não vai usar e só vai desestimular e focar naquilo que o aluno apresenta como aptidão, como interesse, para que ele possa ser encaminhado nos seus estudos já dentro de um contexto técnico e depois no contexto superior. O mercado pode ajudar nisso? Pode, sem dúvida. Eu tenho histórias interessantes de alunos que terminam o ensino médio e já criam a sua startup, a sua empresa de tecnologia, já saem 18, 17, 19 anos com o seu CNPJ. É fantástico. Você dá liberdade, cidadania. Nós aprendemos um monte de coisas na escola, mas não aprendemos a ser, aprendemos, né? Aprender a ser feliz, aprender a ser um cidadão completo, a ter liberdade, a ter uma responsabilidade social. Então, o ensino médio deveria, pelo menos, ter esse viés. Só que aí, novamente, eu chamo de micro-revolução. Enquanto alguns professores se lançam e não param de estudar, porque quem ensina, né, aprende duas vezes. É verdade. O professor que coloca, eu sou professor, eu tenho que aprender duas vezes, eu estou sempre aprendendo. Com os meus alunos, inclusive. Então, essa troca, ela é constante e ininterrupta. O professor que tem isso em mente, ele, aí sim, se transforma em uma referência. E ele muda uma realidade. E a gestão escolar tem que acompanhar. Muitas vezes, o professor entra em uma instituição cheio de energia, cheio de ideias, e a gestão escolar, ela é tão engessada, ela é tão travada. Não precisa fazer nada, né? Isso aqui, não, 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 não. Não faz parte da nossa metodologia de ensino. Guarda essa exílio, é o currículo. Não faz parte do currículo. Essa pergunta que você fez não está no nosso programa. Guarda ela aí, né? E é o que encanta. É o encantamento. Simples assim. Em cima desse ponto do lobo, para mim foi assim, um grande desafio crescer o concurso de Hernani, e mesmo meio à crise, nós crescemos 100% nessa crise. Mas também é um trabalho de longa data, o que cresceu agora, né? Só que, ela até perguntou, você aqui no camarim, né? Está dando aula ainda? Não tanto quanto eu gostaria. Que a gente comece a crescer, a gente assina a posição de direção para gerenciar. E qual é o desafio? Arrumar outros professores. Mas não pode ser qualquer professor. Então, eu penso como se fosse uma seleção brasileira. Eu tenho que pinçar no mercado, buscar as mãos para poder fazer. Então, na verdade, de modo geral, não só no meu curso, mas na Escola Técnica, em todo o Ensino Médio Brasil, professores. Temos que investir mais em professores. Eu tenho uma proposta para você. Oh, meu Deus. Já sei. Eu acho que você devia treinar os professores do Ensino Médio para atuarem na sala de aula no formato requerido dos cursinhos. Olha só que desafio interessante, né? Entendeu? Por quê? Porque o professor de cursinho é esse cara que é... Música, teatro. Exatamente. Ele vai usar todos os... Isso. Nada diferente do que a didática do ensino preceitua. Não é mesmo? Sim. Com liberdade, porque o objetivo ali é fazer o cara aprender. Já que você tocou nesse assunto... Não é? Nós temos uma banda de professores. Oh. Banda Reflexão Total. Uau. Eu até convido que os que não estão nos assistindo agora a colocar lá no... Vou botar hoje. Vou botar hoje na nossa página, o curso Hernani, o vídeo da banda. Bacana. E professores de física que cantam paródias de física. Nos encontramos semanalmente. Eu não faço... Eu não canto. Eu sou apresentador. Mas eu falo a sua letra lá, a sua produção. As paródias, né? E tal. E forma de... Eu acho que é um modelo antigo, mas que sempre dá certo. Verdade. Inclusive agora para o Enem, vamos fazer agora revisão cantada para o Enem. Vai ser gratuito, né? Que bacana. Com a proposta, assim, de estar buscando incentivar, inflamar essa busca pelo novo. Verdade. Usando arte e tecnologia o tempo todo. Porque senão a gente fica no modelo sempre antigo. A gente já viu os jogos, eles funcionam. É como a gente aprende, né? Como a gente aprende, às vezes, numa brincadeira, numa música, num jogo. Você aprende. Eu acho que são alavancadores extremos para a aprendizagem, por exemplo, dessas matérias de matemática, física, química, que às vezes são tão difíceis de compreender dentro daquela racionalidade do quadro preto, verde, azul, amarelo, a cor que a gente quiser. Mas que com essa outra dinâmica é um outro mundo. Celeste, e dá muito certo. Com certeza. Eu vou dar só um exemplo aqui. Rapidinho. Como eu falei, são 30 anos de trabalho e eu tenho um senso de pesquisa permanente. Misturar teatro, experiência, música, multimídia, né? Para poder, assim, trazer o melhor para esse aluno. O que a gente pensa lá no curso é que é possível essa mudança. Particularmente, na minha página, todo dia eu boto o resultado de um aluno que foi de 1 para 9, 0 para 10, parece mágica. Mas, na verdade, o aluno é bom. O aluno é inteligente, é o gênio potencial. Se você for desfregar, tirar aquela poeirinha, o cara vai acontecer. E, às vezes, tem um trocinho, assim, que faz a pessoa entender. E aí, quando entende, parece que o mundo se abriu. A gente, olha, vão já me expulsar daqui, porque a gente já estourou o tempo, assim, de maneira absurda, então eu tenho que correr para o intervalo. Vamos lá. O desafio do Ensino Médio do Brasil é igual o meu aqui agora, que eu tenho um minuto para encerrar esse programa. Queria agradecer a presença e participação de vocês aqui com a gente. Seu tchau. Um abraço, sucesso para todos, não desistam dos seus sonhos e vamos trabalhar para o Ensino Médio absolutamente fantástico. E depende de cada um de nós, né? De cada um de nós. Sociedade como um todo. De cada um de nós. Hernani. Obrigada, Celeste, pela participação. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente aqui. Obrigada. O programa é 10. Também agradeço, Celeste. Muito bom estar aqui. Meu recado para quem nos assiste é estude. Não desista, se esforce. Deus tem o melhor para a sua vida. Faça a sua parte, porque certamente Deus fará a dele. É verdade, é verdade. Quando você ficar desmotivado, pensa que a educação é a saída. Isso não é uma frase, não é um discurso, não é. Educação é a saída para todos nós. Queridos, muitíssimo obrigada pela oportunidade dessa reflexão de verdade. Obrigada a você também, que está aí em casa. Termino o programa deixando vocês com a Edna, que canta um pouquinho ainda para a gente nesse final de programa. Paz. Não importa como você chegou Não importa o quanto a tempestade te fez chorar Ou se no deserto estás sozinho a caminhar Os discípulos só acreditaram em meio à tempestade Aquela mulher foi curada, pois tomou uma posição E é no impossível que Deus é glorificado E em você é gerado Beijo